Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Últimas Notícias, informação e prestação de serviço para você que acompanha a programação da TV Câmara Cubatão em toda a região da Baixada Santista. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Nós começamos informando que a revisão do plano diretor de Cubatão foi discutida em mais uma audiência pública. No encontro, foram apresentados diagnósticos e propostas debatidas com a sociedade. Veja. Foram apresentadas na segunda audiência pública de revisão do plano diretor do município de Cubatão, realizada no auditório do Instituto Federal São Paulo, as propostas debatidas em diversas reuniões realizadas com a sociedade. O processo está sendo elaborado pela Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, em conjunto com a empresa de consultoria GeoBrasilis. A partir desse momento, a GeoBrasilis, que é a empresa que está nos auxiliando, ela vai mostrar como é que ficou alguns ajustes que já foram contemplados aqui e como é que nós vamos levar isso para a discussão com outras populações. E aí, escutar mais ainda. Aí sim, depois de todas essas discussões, a gente prepara o boneco final e encaminhamento ao Legislativo. Foi uma discussão muito ampla, a gente teve muitas contribuições. A partir de agora, a gente vai fechar a proposta, encaminhar para a Prefeitura e aí, como o Secretário de Planejamento colocou, a Prefeitura vai dar encaminhamento para os debates, para as próximas discussões. Mas a gente entende que a proposta, até agora, construída e apresentada, ela foi muito bem debatida com a Prefeitura. A Prefeitura fez várias reuniões com entidade, classe e a gente conseguiu incorporar várias demandas aí dentro da proposta. Então, a gente tem aí duas minutas de lei que estão muito bem construídas e aí agora, a partir de agora, é refinar aquelas propostas que, enfim, foram colocadas aqui na audiência pública. Durante o encontro, diversos apontamentos provocaram a intervenção da plateia, composta por representantes de vários setores da sociedade, dentre eles, empresários e caminhoneiros que discordam do conteúdo apresentado. Os vereadores Alessandro Oliveira e Guilherme do Salão representaram o Legislativo Municipal, pois serão os responsáveis pela aprovação ou não da revisão do plano diretor, quando mesmo chegar na Casa de Leis. Eu entendo que a audiência é uma discussão, você ouviu os dois lados, mas o que eu vi aqui foi uma apresentação, um copia e cola de alguma cidade, que não tem aqui a democracia, ou seja, você ouviu a população, os segmentos que aqui estão. É muito triste, porque isso vai para a Câmara, e acho que é interessante a participação da população também participar dessas discussões dentro da Câmara, que isso será aprovado muito em breve, mas o que eu vi aqui foi uma coisa fora da realidade, não contempla a necessidade da população de Ipatão. A gente aqui tem muitas sugestões, mas poucas são ouvidas. No caso, não se tem nem uma resposta, uma síntese dessas perguntas. Dúvidas, questões, questionamentos, propostas para estar atendendo a cidade ou ampliando esses movimentos, dando uma magnitude para a população de entendimento. Cara, um projeto, como eu já disse aqui, de complexidade, se a gente não fizer isso, não destrinchar essas partes, vai ficar difícil, tanto da população entender, como o próprio pessoal do comércio e assim vai, da indústria. Vai ficar difícil. Então, a gente tem que pensar num modo simples e objetivo. O secretário acredita que ainda há tempo de promover as adequações necessárias, pois essa não foi a última etapa da revisão do Plano Diretor. E tal um local onde você pode pegar um livro, ler tranquilamente, devolver sem pagar absolutamente nada. Em Cubatão, existe um projeto que torna isso possível. Acompanhe. Uma geladeira comunitária. É o nome dado à biblioteca portátil, que está exposta logo na entrada da Câmara Municipal de Cubatão. O objetivo é levar arte e cultura à população. Ali você pode pegar um livro, ler e depois da leitura devolver. O autor deste projeto, Tarek Kalil, comentou da importância de levar o conhecimento através da leitura. É de suma importância esse projeto, onde você tem livros para todas as idades, sendo crianças, jovens, idosos. A leitura tem vários benefícios. E a cidade de Cubatão, graças a Deus, já é a sétima geladeira comunitária de livro do projeto Alimentando o Conhecimento. O diretor da Câmara de Cubatão esteve presente, prestigiando o projeto Alimentando o Conhecimento. A Câmara Municipal é a casa do povo. Então, nada mais importante que também associar a leitura. Fui procurado pelo Tarek, que é o idealizador desse projeto, para que colocasse uma geladeira de livros aqui na Câmara de Cubatão. E aí, de pronto, fiquei muito feliz, muito entusiasmado e entrei em contato com ele e estamos realizando hoje esse projeto. Contribuindo com a população através dos livros e convidando também a população para que venha à Câmara de Cubatão, conheça os trabalhos, participe das sessões e também pegue um livro, leia um livro, devolva e também possa trazer, doar livros para que a gente possa multiplicar esse projeto. As fotografias na frente e nas laterais da geladeira comunitária foram tiradas pelo secretário adjunto de saúde, que também é fotógrafo profissional. A fotografia faz parte da minha vida como algo não apenas cultural, mas também como um estilo de vida, você poder registrar e congelar no tempo alguma coisa que você acha bonito e importante. E Cubatão tem uma beleza que cada um olha de uma forma e cada um enxerga uma beleza diferente. E o que eu sempre me propus através da fotografia era mostrar Cubatão de uma forma que alguém que não nasceu em Cubatão enxerga a cidade com as suas belezas. E unir esse trabalho a um trabalho tão importante como o da cultura, de você proporcionar cultura através da literatura é muito importante. Então eu fiquei muito feliz em poder participar de alguma forma desse projeto e quero incentivar aqueles que estão assistindo a vir aqui, trazer uma doação de um livro ou se você também tem interesse em ler alguma coisa. Eu já dei uma olhada aqui na geladeira hoje e tem livros maravilhosos que vão fazer parte da sua vida e transformar a sua vida em algo muito mais importante. Muito bem. Agora são 18h23, uma excelente noite para você. Tudo indica que teremos amanhã tempo bom para comemorar aquela provável vitória da nossa seleção, não é verdade? Vamos conferir na previsão do tempo do Últimas Notícias. A sexta-feira será ensolarada em Cubatão. Os termômetros registram máximas de 30 e mínimas de 20 graus. A umidade do ar varia entre 64 e 90% e os ventos sopram fracos durante todo o dia. Hora de falarmos de esportes aqui no Últimas Notícias. Destaque em competições no ano inteiro. Karatecas de Cubatão não param de ganhar medalhas. Vamos ver com o Austin Luiz. Os atletas da Associação Unidos do Karate Do participaram de duas competições importantes. O Festival do Sesc disputado em Santos e o Campeonato Brasileiro em São Paulo. E mais uma vez, os atletas cubatenses se deram bem. Foi uma excelente participação da gente, da Associação Unidos. Tivemos muita medalha, uma participação muito mesmo importante para a gente. Nós levamos 90% dos nossos alunos, estiveram lá presente e todos conseguiram primeiro ou segundo lugar. Então foi uma participação muito importante para a gente e boa para a associação. Agora, outra participação excelente dos atletas foi no Campeonato Brasileiro, não é? Tivemos uma participação agora de 12 a 12 de novembro no Ibirapuera. Tivemos uma participação muito boa mesmo. Todos os alunos nossos que participaram conquistaram medalhas, não é? E foi para a gente, na Associação Unidos, foi um êxito muito grande. Até mesmo para o Cubatão, como uma única associação com mais medalhas, não é? E com mais participação de alunos também nesse campeonato. Agora, a responsabilidade do Unidos do Karate Do vai longe, não é? Cada dia aumentando mais. E agora, um novo projeto também, o Karate Vida. Como é que está funcionando isso, sensei? Graças a Deus, nós estamos bem nesse projeto novamente, lá no 9 de abril, do lado do Correio. Um projeto Karate Vida, um projeto social também, junto com a igreja. Já abriu as portas para a gente e lá também vêm uns meninos, uns meninos, alunos muito bons para a gente, né? E estamos crescendo junto, junto com a Associação Unidos. Temos essas participações, o qual já teve até campeão brasileiro, né? Duas campeãs brasileiras, a Isadora e a Eli, pela primeira vez disputando um campeonato tão importante. Conquistamos duas medalhas importantes para a Associação Unidos e para a igreja também, né? Esse projeto Karate Vida. A atleta Sabrina de Paula, no Campeonato Brasileiro, competiu em duas categorias, sub-21 e sênior. E o nível das adversárias era bem elevado. Então, essa competição foi muito difícil para mim, porque eu tive várias adversárias, muito difíceis mesmo, que estavam em alto rendimento. E eu conquistando o terceiro lugar nas duas categorias, sub-21 e sênior, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, porque eu estava entre as melhores ali, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz e eu realmente gostei de trazer essa conquista para a minha academia. Com muito treinamento, Yasmin Caroline, também em duas categorias, conquistou bronze e prata. Foi muito difícil, porém, muito treinamento, né? E eu consegui ganhar com duas categorias. Você acha que parou aí? Que nada! Isadora Miranda, na categoria sub-12, conquistou no Campeonato Brasileiro duas medalhas de ouro. O nível das adversárias, eu acho que a que eu fiquei mais assim foi a de Santa Catarina, porque eles chutam muito e, né, eu também chuto, então eu fiquei meio, será que, né? Aí, só que eu acho só a de Santa Catarina mesmo, mas as outras eu já conhecia, aí eu ganhei. Já que Sofia e Nicolas Garcia, ambos da categoria sub-14, levaram para casa o vice-brasileiro estudantil. Parabéns aos Karatecas do Unidos do Parque Fernando Jorge. Bom, a magia do Natal chegou a Cubatão em noite de apresentação artística e bom público. Acompanhe na matéria. O início de dezembro foi marcado por luzes mágicas, que iluminaram a noite cubatense. A inauguração das luzes de Natal reuniu centenas de munícipes no Parque Anilinas. Eu estava ansiosa, porque a gente passa na avenida e vê só um pedacinho, eu estava ansiosa para ver. Depois de dois anos de pandemia, todo mundo em casa, né? Então, assim, o espírito de Natal é sempre uma coisa muito bonita, né? E está linda, a decoração ficou maravilhosa. Adorei. A noite contou com a participação de grupos artísticos da cidade, bem como da cantora Mirim, Alice Lili. Um fenômeno cubatense que tem reunido milhares de visualizações na internet. Foi bem divertido, eu achei que eu estava, assim, saindo bem ali, né? Eu não sou acostumada a fazer esse tipo de show, então eu fui pegando o jeito ali. Minha mãe foi me ajudando, deu tudo certo. Após dois anos de pandemia, onde a população experimentou o isolamento social, ter um evento como este na cidade para celebrar o mês tão importante, reacendeu a chama da esperança em seus corações. Muito importante, tanto da parte cultural, quanto esse espírito natalino, trazer de volta para a nossa cidade essa questão de estar junto. Ficamos dois anos muito além da pandemia, o parque fechado, entregue junto com esse clima de Natal. O melhor termômetro de tudo isso é o brilho no olho da criança. Quando a gente fez a contagem regressiva, que acendeu todas as luzes, foi uma alegria total, foi muito bonito, foi um momento emocionante. E a gente percebe que as pessoas estão gostando de estar aqui. E isso eu acho que mais falta no Cubatense, é essa sensação de pertencimento, de orgulho de ser cubatense. E a gente tem muitas razões para ter orgulho de Cubatão. Porque Cubatão é uma cidade maravilhosa, que recebe muito bem as pessoas. Nós temos esse parque lindo que está no coração da cidade. Então, estou muito feliz. Eu quero saber de vocês, vocês gostaram? Se vocês gostaram, eu acho que a missão está cumprida. Além de prestigiarem as luzes e os shows dos artistas locais, os visitantes poderão conhecer mais sobre o trabalho de empreendedores da região. Eu acho muito importante, porque é um incentivo mesmo, principalmente os empreendedores que estão começando agora, empreendedores menores, além de que incentiva a cultura na cidade, incentiva o comércio local e momentos familiares também. Eu acredito que essa seja a maior importância. A programação especial do Parque Anilinas acontecerá durante todos os fins de semana de dezembro, até o dia 6 de janeiro. Todos venham, conheçam, porque aqui é um lugar muito bonito, aí a gente se diverte, é lugar de curtir, diversão, essa é a importância. Vem para cá, que está muito legal e bonito. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Últimas Notícias. Lembrando que amanhã será realizada a 28ª sessão extraordinária na Câmara de Cubatão, a partir das 9 horas da manhã. Na pauta, quatro projetos, sendo dois projetos complementares. Você pode acompanhar a programação e também a transmissão ao vivo, a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo canal 48.2 Digital, para toda a baixada, para Cubatão, canal 9 da NET, e também pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, TV Câmara Cubatão. Espero que você tenha uma excelente noite, grande abraço a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.